Música Hoje eu vou fazer uma receita bem simples Que é de couve com ovo Que é uma mistura para a gente comer com arroz Vou colocar aqui na frigideira No fogo E vou colocar a banha Estou usando em média Uma colher de sopa de banha Pode ser óleo, pode ser azeite E vou colocar um pouquinho de bacon Com calabresa que é para dar um sabor na couve Primeiro eu vou pré-fritar o bacon E soltar a gordura dele Ó, o bacon começou a soltar a gordura Vou usar aqui a calabresa Lembrando bem Que o tanto bacon como a calabresa São em média 100 gramas E tudo picado bem miudinho Só para dar um sabor na couve mesmo Ó, vou deixar os dois fritar junto O bacon mais a calabresa começou a dourar Vou abrir eles aqui ó Que é para mim refogar os temperos Vou colocar dois dentes de alho picados Tempero caseiro Que é alho, sal e pimenta O sal é pouco Porque o bacon mais a calabresa já tem sal Eu vou deixar eles refogarem aqui no meio Mas vou misturar tudo O alho começou a soltar o perfume E eu já vou misturar Deixar eles dourarem bem douradinho agora O alho dourou Soltou bastante perfume Agora vou colocar aqui a folha de couve picada Fiquei mais fino Fiquei também com o talo Vou mexer um aqui Então ir misturando Vou colocar o restante Eu usei aqui três folhas bem grandes De couve, viu Agora eu vou abrir aqui assim ó Um espacozinho Porque não precisa esperar a couve cozinhar muito não Que ela vai terminar de cozinhar com os ovos Abre esse espaço aqui Coloca um ovo Vou abrir outro espaço Coloca mais um ovo Mais ovo Se for uma frigideira maior Pode colocar mais ovo Antes dos ovos Começarem a cozinhar Vou colocar uma pitadinha de sal Por cima do ovo E um pouquinho de pimenta do reino E vou tampar Que é para os ovos cozinhar Deu dois minutinhos Eu não misturei mais Porque eu quero os ovos inteiros E já vou retirar Porque eu gosto dos ovos mais moles Mas aí o ponto do ovo Fica a gosto Se você quiser ele mais cozidinho Só deixar mais Então aqui eu vou retirar E servir com arroz branco Música Legenda Adriana Zanotto